Ele está chegando! Vem logo! No ar! O Pascual é mais gostoso! Vem logo! Vem logo, vem logo, vem logo, vem logo, porque o dia de amanheceu já é segunda-feira! Oh, meu Deus! Oh, meu querido amigo! Oh, meu irmão de sangue de coração! Oh, todos vocês temos aqui hoje, adiante de nossas vistas, adiante de nosso zói, adiante de tudo, uma segunda-feira. Temos, adiante de nós, uma segunda-feira, a qual dura vinte e quatro horas, das quais cinco horas já se são passadas. Cinco horas e sete minutos, você já pode tirar da conta do seu dia de vinte e quatro horas. Ou seja, faltam ainda dezenove horas, dezoito horas, é com novecentos e quatro de cinto, mais dezenove... Ah, dezoito horas e porrada! Pronto! Vamos simplificar aqui, tirando esses sete minutos também, que já passaram das cinco horas, você vai ter de dezoito horas e cinquenta e três minutos, mais ou menos. Os quais você deve aproveitá-los ao máximo, aproveite ao máximo, faça o máximo de coisas necessárias e possíveis. É, cuidado com os impossíveis. Os impossíveis eram três sujeitinhos que gritavam assim... IMPOSSÍVEIS! IMPOSSÍVEIS! Isso aí é voando. Era um desenho animado. Os impossíveis! Corre o homem mola! Não lembra disso? É, eu acho que eu não tô bem, não. Eu tô delirando, tô delirando. Logo no começo da semana, nas primeiras horas de labuta do dia. Não são nem as primeiras horas do dia, mas ó, as primeiras horas de labuta do dia. Esta labuta é... Sem... Sem... Não, 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 não. Sem... Sem fazer rima, sem fazer rima. Que isso, bicho? Ah, vai dormir. Ai, dormir que senão eu tô acordado, não. Cinco horas e oito minutos agora, cinco e oito. É... Se não, vejamos. Vamos ver aqui... É... O que que nós temos... Nossa, que espreguiçada, galera. Cara, senti até estralar um ossinho da nuca aqui com... Eu saio... Plac! Ó! É... Voltei com a nuca pro lugar de novo. Agora eu volto a razão outra vez. É porque eu tava com... Eu tava com... Eu tava com o osso fora do lugar. É... É... Aqui... Hoje é dia... Hoje... Eu ouço as canções que você fez pra mim. Hoje é dia do geólogo. É... Aquela pessoa... É... Que... Geologa... E... E geologésica... E... Faz umas geologanças... É... Mexer com a terra. É... É gente que se... Se facilitar muito... Vai ali na frente... Né... Dá umas três... Três enxadadas no chão... Volta... Cheio de minhoca. É... Porque... Ele... Ele... Ele é geólogo... Ele sabe onde é que tem minhoca. Onde é que você dá, né? Cada... Cada enxadada é uma minhoca. Cada enxadada é uma minhoca. É... Isso aí... Eu ouvi muito há uns anos atrás agora. É... 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 Ai... Ai... Quando eu tava acontecendo as operações aí do... Do órgão... Aí vai assinar... Não... Cada enxadada era uma minhoca. Não tinha jeito. Meu Deus do céu. Era... Bateu a enxada, saiu a minhoca. Era o negócio. Ai... Ai... O geólogo... Aquele rapaz que sabe aonde tem minhoca. É... A geologia... Aquele rapaz que sabe aonde é que tá a argila. É... Argila pra nós fazer vaso. Pra nós fazer vazinha. Pra nós poder fazer argila, né? Misturar ela direitinho e tal. Pôr no forno, deixar cozinhar. E fazer uma tigela. Argila de fazer tigela. Argila... Ah... Hein? É... É... Argila. É... Aquelas argilas também. Fazia tijolo. Aqueles terrenos argilosos. Bão pra fazer um tijolinho. Aqui é tijolinho. Aquele... É... Não é esse furadinho, não. Não. É o cabaço. É o cabaço. Aqui que não... Não foi furado. É... Aqui é tijolinho. Que fazia parede de tijolinho. E... Como diria o pessoal naquela época. Tijolinho dobrado. Não é que ele fosse dobrado. Ele era colocado de lado. Mas eles falavam que era dobrado. É porque dava... Dava... A medida dava em dobro, né? É... Cinco horas e doze minutos. Agora cinco e doze. Vocês já acordaram aí, gente? Já tá? Tá? Vocês estão acordados? É... Que hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira... É... Praticamente o último dia do mês. É o penúltimo dia do mês, né? Que esse mês é trinta e um. Pois é. Praticamente... Peraí, gente. Chega. Peraí, deixa eu tirar aqui. Só pra vocês ouvirem direitinho vocês. Ah... Ah... Nossa... Esse quase que destroncou o meu queixo. É... Esse... Tá aparecendo aquele doce que tinha... Tinha não. Deve ter ainda por aí, né? A gente aqui não consome mais. O quebra-queixo. Lembra do quebra-queixo? Você dá uma mordida nele e ficava... Quem usasse dentadura? Não... Aliás, esse quebra-queixo era bom demais pra arrancar dente de leite. É... Quando o dente de leite começava a ficar, né? É... Meio mole. Tava pra... Pra cair. Aí você dava pra criança um quebra-queixo, né? E falava pra você... Dá uma mordidinha aqui, assim, ó. Ele mordia e acabou. Na hora que ele abria a boca, o... 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 O dente ficava lá no quebra-queixo. Lembra disso? Bom, né? Eita, era bom demais. Quebra-queixo gostoso. Era gostoso. É... Hoje também é dia das bandeiras. Além do geólogo, o homem que sabe onde é que tem minhoca. Né? É... Que... Sabe dos... Dos abalos sísmicos. Você viu aquele abalo sísmico que deu agora? Agora... Foi... Foi no... No... No Chile? Foi no Chile, né? É... Não... Do Peru tinha sido outro. É... Diz que o do Peru... É... Deu um abalo sísmico no... No Peru que até umas cavernas que tinha ali perto também... Abalaram. É... Trancaram a caverna. É... Abalangou o Peru, meu filho. É... Prancou a caverna. É... Eu vou te falar. E... Hoje é dia também das bandeiras. É... Não está especificando qual, então... Qualquer bandeira serve. Até aquela bandeira que você deu... Ontem... Quando você falou um negócio que não era pra você ter falado. Deu a bandeira, hein? É... Hoje tem outro nome, mas tinha uma época que chamava bandeira. Pô, bicho. Você deu mal a bandeira, hein? Pô... É... Hoje... Hoje tem... Tem outras... Tem outras formas de se expressar. Mas antes da bandeira. É... Então, hoje é dia das bandeiras. Das bandeiras. É... Está realmente no... Polural. P-L-U-R-A-L. Polural. Está no Polural. Estando no Polural é dia de qualquer bandeira. Bandeira de país, bandeira de clube, banderola, bandeira da bandeira. É... O... O meu... Meu antigo amigo, né? Que não está mais entre nós, mas... Era uma pessoa fantástica, com quem eu aprendi demais jornalismo. Evandro Bandeira. Ele é bandeira também, então... Você é homenageado também. Evandro Bandeira, que Deus o tenha. Em ótimo, ótimo lugar. Porque o... O cara era um senhor jornalista. Jornalista mesmo. Jornalista mesmo. É... Coisas que já não existem mais. Ah... Tem alguns aniversariantes aqui, mas... Ah... Cinco e dezesseis. É melhor a gente tocar uma musiquinha, né? Pra quem já está acordado. Aqui, galera. Pra quem já está acordado... É... E teve essa noite de... Peraí, tira o sol. Tira o sol. Deixa eu... Ah... 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 Ah, ah... 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 Até tossir de tanto espreguiçado que eu dei. Ah... 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 Até fartou fôlego. Ah... Ah, é... Pra quem teve dessa noite de domingo para segunda-feira... Uma noite do prazer 5 horas e 21 minutos agora 5 e 21 Tem uma música que eu tinha achado Acho que foi na sexta-feira Não sei se foi sexta-feira Se foi sábado Mas eu vou Eu vou procurar ela de novo O que é uma música que marcou História no cenário musical Mundial E uau, uau, uau Uau, barararau Aqui é os nossos primeiros Recaditos do dia Das pessoas madrugadeiras Madrugadoras e madrugadanças Vamos lá O Grua Mandou as figurinhas Dos Impossíveis É Isso aí Isso era do tempo que a gente assistia Desenho animado Né É Aí o desenho animado Os Os personagens desenho animado Ia lá Salvava o mundo 500 O que o mundo já foi salvo É um negócio Isso Desenho animado Não tô falando de cinema Né Se a gente for entrar no cinema O que Nova York Quer dizer, o mundo Nova York Foi salvo Até hoje É O Cláudio de Itaúna Ô Pascoal Acordei Ah é? O que você quer Que eu faça cafuné A não ser Que É? Quer que eu te levo No banheiro Pra escovar o dentinho É Vou botar Ficar Me ensinar A escovar o dentinho Que que você quer Quer sortar um Um pum Pode peidar a vontade Quer Na hora que a gente acorda É assim mesmo É assim mesmo Mas aqui É Nessa época A gente assistia O desenho animado Né Aí O Os filmes Então era melhor É Se o mundo Nova York Entre aspas Nova York Aliás entre parênteses Né É Vamos salvar o mundo Aí salvava Nova York Pronto Salvou Nova York Salvou o mundo Acabou Não precisava salvar mais nada É Salvou Nova York Salvou o mundo Vamos salvar o mundo Nova York É Nova York era o mundo É Aí os desenhos animados É esse aqui por exemplo Os impossíveis Coyle O homem mola Tcham Tinha O multi-homem E o outro era o homem fluido O homem que virava água O homem fluido Eles vão atrás De qualquer missão Impossível Aí a gente assistia Esses troços E tá Né Acabou o desenho Acabou o desenho Pô Mas que saco Vamos embora Vamos lá pra rua Vamos Vamos chutar bola Vamos jogar queimada Vamos Né É Vamos arrumar qualquer merda Pra fazer Andar de bicicleta Descer morro No Carrinho de rolimã Vamos descer no carrinho de rolimã Vamos ralar o joelho Vamos Bater o chifre Na parede De alguém Né É Você descia nos carrinhos de rolimã Não dava conta de fazer a curva Ia lá Metir o chifre Na parede Da cabeça Na casa de alguém Voltava chorando Pra dentro de casa A mãe chegava Passava o meteorote Dava mais uns gritos Porque o meteorote Ardia pra caramba Aí você gritava Pulava 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 Na hora que passava o efeito do meteorote Você saia pra rua de novo Ia lá ralar outra vez E pronto É Agora Não Agora não Agora não Agora não Homem-aranha 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 Ele é O homem-aranha O homem-aranha Os caras estão discutindo a personalidade do desenho animado É Animação e desenho animado É a mesma coisa É a mesma coisa Só é feito no computador E o outro é feito à mão É E muito bem feito à mão Diga-se de passagem Porque os movimentos eram ótimos É Agora não Não Porque se o homem-aranha Né Né Tivesse agido de uma forma Assim Assim Teve um psicólogo que estava falando que Ele errou O homem-aranha Errou Ao agir Dessa forma Quando foi abordar Eu não sei das quantas E tal Porque ele tem um trauma Ele perdeu O O pai dele O É pai dele, né É pai dele Ele perdeu o pai dele Então ele tem um trauma O homem-aranha tem trauma Ninguém Eu acho que ninguém avisou Para esse pessoal Que Que aquilo ali É um cara que desenha E o outro faz o roteiro Tem uma pessoa que faz o roteiro Que nem aparece geralmente Faz o roteiro O outro escreve a história O outro vem e desenha O outro vem e desenha É Ninguém avisou para isso Que o homem-aranha É uma Como é que fala? É multifacetado Um monte de gente Que faz aquele desenho E aí tem uma estrutura Qualquer Né É Não acho que ninguém avisou Para ninguém não Tem alguma coisa Que não Não está legal Alguma coisa Não está batendo bem Porque Ou então Eles que não estão batendo bem Porque estão discutindo A personalidade do homem-aranha É Sei não Mas eu acho que o homem-aranha Usou uma palavra Politicamente incorreta Pode O povo vai É Eu acho que vão cancelar O homem-aranha Ô bicho Eu vou contar Uma verdade O homem-aranha perdeu Foi o tio Ah era o tio dele Que Que criava ele Né Era o tio com a tia É Aí ele ficou Ele ficou Traumatizado E além do mais A aranha Que picou O homem-aranha Que fez ele virar O homem-aranha Ela também Não estava Num bom dia É Eu acho que ela Estava menstruada Naquele dia E o homem-aranha Além do mais É lerdo Eu tenho Ah falei Eu não ia falar Não mas falei O homem-aranha É lerdo Ele é lerdo Ele 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 dá um sorvete Pra ele Ele taca na testa Aquela carinha De menino De dez anos Vai beijar A menina Beija de cabeça Pra baixo Você é bobão Beija mesmo De cabeça pra baixo Eu quero ver Depois onde é Que você vai pôr Aquele outro negócio Lá em cima É Não Ele Ele De cabeça Pra baixo Né Aí a única Coisa dos dois Que encontra É a boca Que nem o zóio Encontra Porque um Tá com o zóio Pra baixo O outro Tá com o zóio Um pouco Pra cima Nada Encontra Adianta Beijar na boca Pra isso? Não adianta Não adianta Não Não adianta Não Aqui Deixa eu Vou tocar Uma música Que agora O Homem-Aranha Me deu Nos meus nervos Agora eu vou Deixa eu tocar O tema Do Arthur Aqui Esse aqui Que era bom Vivia cachaceiro Vivia bêbado Fez um monte De cagada Lembra Do filme? É Eduardo Que tem essa música Arthur O Steam É A semana Foi a semana passada Eu tava Fuçando aqui No Yutoba É Viu O Hã? É O Dedo duro É Eu tava mexendo No Yutoba Aí eu vi Essa música Aqui Essa música Tocou Lá Mais ou menos Na época Que O Noé Tinha Tinha nascido O primeiro Noé O primeiro Noé O primeiro filho Do Noé É É É É É A gente Éramos Bastante Conhecidos E amigos Na época É Primeiro filho Como é que era O Sete Que nasceu Não Não é o sétimo Não É o Sete É o nome Do Aí Essa música Estava tocando Nas paradas Do rádio Do deserto Do Saara Na época O Saara Não tava nem deserto Ainda tinha Tinha um cadiquim De água Deixa eu fazer Uma pergunta Eu devo ter Orgulho Ou vergonha De lembrar Dessa música Que tocava Cara Eu ouvia Eu ouvia Eu ouvia Essa música Na rádio Lá da minha terra É Eu ouvia Chalalá I need you Cara Dançamos Esse troço Compacto Simples Num compacto Simples É A gente Ouvia Dançava Essa música Em bailim De garagem Caraca Na hora Que eu ouvia Essa música Eu falei Meu Deus Do céu Eu acho Eu acho que já Tá na hora De eu começar A me recolher Tá danado Tá difícil Essa situação O Felipe Do Rio de Janeiro Bom dia Pascoal Ouvintes Uma semana A semana abençoada Para todos Pascoal Toca Para sacudir Os ossos Da gente Ei Você já Tocou Na voz De Steve Winwood Mas na voz Do Whitney Houston Whitney Houston Hyger 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 Love Hyger Love Não lembro Tocada Não É Tinha sido Regravado Por ela Em 1989 Mas foi descartada Pela gravadora Na época Ah Tá Depois de décadas O DJ Kigo É É o Kigo Ou é o Kiko É porque tem o DJ Kiko Kiko tem com isso E o Kigo É E tem o Kigo O Kigostoso Foi lá e produziu Uma nova versão Um forte abraço Felipe Santos Ô Felipe Eu vou ver aqui É Primeiro deixa eu ler Outros recados aqui Chegaram mais recados De pessoas que também Já acordaram cedo Tipo O Zé Antônio De Sete Lagoas A Leila Do Rio de Janeiro A Leila Nós temos que ajeitar Aqui o O O beijão dela aqui Cadê Caixa registrada Cacetada Beijo pra você Ô Leila Um beijão pra você Pronto Um beijão pra você Que você tá acostumada A Leila do Rio de Janeiro Mandando um bom dia Semana abençoada É Bom dia pros primos E pro Antônio Marcos Hoje O meu netinho Oliver Faz um aninho O meu Deus do céu O meu Deus do céu O meu Deus Que tem Gimai Totoso Fazendo um aninho Fazendo um aninho Fazendo um aninho É A Leila e o Francisco Segunda-feira 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 É o melhor dia Da semana Sabe por quê? Porque é o dia Que tá mais longe Da segunda-feira Da próxima É Legal Muito bom Eu tenho Tem duas Tem duas histórias Boas Do Do De Niterói A primeira foi A primeira vez Que eu fui comer Peixe cru Né É Peixe cru Não Não vem com o nome Bonitinho Não vem Romantizar a coisa Não É Vem Não vem romantizar a coisa É peixe cru mesmo Aí fui comer peixe cru No 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 amigo da gente Que tinha Que ele tinha sido Radialista Já tinha parado já E ele Tinha uma casa Em Niterói Aí nós fomos lá É Esse aqui é Sushi É sushi Sushi Ah Qualquer uma Das duas coisas Aí quando veio Aquele troço Eu não sabia Né Nunca tinha comido Peixe cru Na minha vida Aí veio aquele troço Lá na mesa Eu dei uma olhadinha Porque entrei E tal Aí vem aquele molho De shoyu Né Do lado É E a E a E a tal da Raiz É raiz verde Né Raiz forte Raiz forte É a tal da raiz forte Eu dei uma olhada Porque entrei Eu não sei Se esse peixe Tá morto mesmo Hum Olhada pro peixe Aquela carninha dele Bonitinha Tudo cortadinha E tal Aí passei O troço Dentro Do Do trem preto Lá Do molho É O shoyu E passei Um pouco de Raiz forte A raiz forte É a raiz forte É Ela é bastante forte Bastante forte É um gosto Assim Eu não Fiquei muito chegado Naquele negócio Não Estraga o peixe O gosto do peixe Puxou Puxou e até que vai Puxou e até que vai Mas aquele outro troço Aquela raiz forte Não sei Não agradei Aí eu chamei o garçom Falei com ele Bicho Deixa eu te fazer uma pergunta Que é muito pessoal Você me responde Eu lá respondo Pode falar Se eu te pedi Se eu Quisesse Comer esse peixe Cru aqui É Com limão Você ficaria Muito chateado Comigo Eu vou dar um Ou então Traz um limão Lá Porque Pô Ah Vou lascar um limão Vou lascar um limão No peixe E comer com limão Pô É Igual você come peixe Igual peruá Mas o peruá É frito né É igual você come peruá Mas é com limão Aí Como eu não ofendia Eu fui Taquei limão No negócio E mandei Foi com limão Que não quis nem saber Falei O que Essa raiz forte aqui É O Paulo Lúcio Do Santa Tereza Ele teve uma vez também Que eu fui lá Nas praias oceânicas É Tem uma trabalheira Danada Que anda pra caramba Cheguei num lugar Lá Numa das praias oceânicas Lá Não dá nem pra descer Do carro Embora Na hora que eu cheguei lá Já tava na hora de ir embora Porra Andei pra caramba Passei Niterói inteira Sobe morro Desce morro Caramba Eu cheguei Cheguei lá Já tava no final da tarde Nós voltamos Chegamos em casa Meia noite O Paulo Lúcio É bro Aquele é ruim demais Nossa Mas era bom pra caramba Eu vejo um negócio Desse na internet Como é que eu via aquilo Imagina o Homem-Aranha Homem-Ferro Quer ir no banheiro Olha a mão de obra Que dava Esses vestícias mesmo Eu queiro como uma calça Daquela do Hulk O homem vira Cinquenta vezes O tamanho dele Mas a calça Não rasgava De jeito nenhum O homem de ferro Eu acho que Era mais problemático E toda vez Que ele ia no banheiro Ele tinha que limpar Bem limpado E tinha que passar WD-40 Que senão dava ferrugem Deu um mijão WD-40 Deu outro mijão WD-40 Óleo É Nem que fosse Nem que fosse Aquele óleo cínger Aquele de botar Nas máquinas de costura Mas tinha que passar É Senão dava ferrugem Qual que foi o outro Que você falou aqui Que eu lembrei De um negócio Quer ver o que é O homem Quer ir no banheiro Era a mão de obra Que dava Dava a mão de obra Esses vestícias mesmo E eu queiro como uma calça Daquela do Hulk Ah o Hulk Que você falou É Vocês viram que Vai ter um filme agora Da mulher Hulk É A mulher Hulk Isso Fica verde Fica nervosa E mete a mão No pé da orelha Do monte de gente Mesma coisa É a mesma coisa Do Hulk É Só que ela não fica Ela não fica Tão musculosa Ela fica mais Pega mais leve Entendeu Ela pega mais leve Mas fica verde também Fica verdinha 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 Parece um pé de couve É a mesma coisa Se você olhar ela de longe Parece uma maritaca Porque fala É É É uma 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 Devogada E não é novidade não E o pior de tudo É isso É que não é novidade não A Mulher Aranha Já tinha sido criada Pelo mesmo Criador Do Vários Vários Desenhos Vários super heróis Aquele Aquele famoso Que morreu Há pouco tempo Isso Do óculos Esqueci o nome dele Quem quiser manda o nome dele Que eu não vou lembrar agora Também não vou fazer esforço não Porque é segunda-feira São cinco e quarenta e seis Da manhã Não é hora de ficar fazendo esforço Mental Porque senão Eu posso acabar com O meu cálcio mental Até Seis horas Minha calcificação Betão Tô afim de gastar não É O Rodrigo Santana Bom dia É O tio do Do Homem Aranha Se chamava Bem É Depois ele ficou bem morto Também Depois que ele Cargou Ah O Elan de Sete Lagoas Elan Carvalho É Pã 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 Roda a música do Bom Jove Santa Fé Bom dia Já rodei na semana passada Bom dia O que? Daqui a pouco eles vão começar A discutir também A roupa do Homem Aranha Não Já discutiram Já trocaram a roupa dele Bem agarrado na bunda lá Ah Mas já trocaram O uniforme dele Ele era Era mais vermelhinho Agora ele tá mais Soturnozinho Ele é meio Como é que fala? Mais cinzentozinho A roupa do Homem Aranha Tem a roupa nova do Homem Aranha É Não Não é mais aquele Todo vermelhinho Não Mudaram Mudaram O capuz dele E tal O zói É E aquele negócio da calça Entrando no rego Continua entrando no rego Do mesmo jeito Se não Se parar de entrar no rego Ele deixa de ser super herói Desculpa Não pode falar a palavra não Desculpa Mas Daqui a pouco Eles vão começar a falar Da que a roupa dele lá Já falaram Já falaram É Pascual Bom dia Pascual Bom dia Pascual E o Coelhão Segurou o Coringão Bom dia Pascual Vamos trabalhar Ali na Vamos trabalhar Pascual Bom dia Desse jeito Eu acho que você vai trabalhar Alguém vai trabalhar de coveiro Continuar desse jeito É Eu passo Eu passo todo dia em frente A cidade do Galo Do Atlético É De madrugada De não ver nada Mas A hora que eu estou indo embora Já está de dia Dá para ver É A placa Ele falou Que o pessoal treme Tem uma placa Na frente da cidade do Galo Faz tremer Deve ser É Novo Tremor De terra Neste domingo Dia vinte e nove Em Sete Lagoas E E frio Em Diamantina É mato Vamos entrar Vamos entrar no acordo É frio Ou é mato É Vamos ver Onde é que Balangou em Sete Lagoas Novo tremor de terra Neste domingo Os moradores Voltaram a relatar O novo tremor de terra E barulho semelhante A de explosão Ó Aqui Deixa eu falar uma coisa Para vocês Nada não Mas assim Se a terra só tremer Tá Problema não Agora Explosão É E aí É um negócio Meio complicado Explosão Pode estar caindo Para um buraco A dentro Não sei não É Você tem Você tem algum parente Em outro lugar Belo Horizonte Pedro Leopoldo Matosinho Água Santa É Vai passar uns dias lá Espera passar as explosões É É É não Porque Né Se troço Só balangar E só balangar Você não precisa ter muito medo não É Dá tempo de sair correndo Agora Se balangar Fazer barulho Explodindo Aí é porque Tá no cio mesmo Aí o negócio É complicado Aí Aí tá no cio Tá sentindo o cheiro do hormônio Faltando 10 minutos pra 6 agora 10 pra 6 Meu filho 10 pra 6 Vou te esquecer Você me perturba sem perceber Você perturba A perturbação na segunda-feira Sem perceber Sem perceber nada Sabe Sabe que tá perturbando Não vem Não vem com a conversa não Sabe Sabe que tá perturbando Você me perturba sem perceber Não Você sabe Que tá perturbando Sabe 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 Deis Deis O vai Santo Todos Sou Cristóvão Sou Diva Dia 29 de abril 15 e 20 de maio Os 7 lagos Então 7 lagos Deve ter 7 abalo Vamos esperar pra ver Se vai terminar Vamos esperar Para ver Mais uma bala Em 7 de agosto Tá muito perto daqui É Tá bastante perto daqui Não tá muito longe não É É bom a gente Formar a barba de molho Como diz o outro O Eder Lopes Aquele dedo duro Dedo de gesso É Língua nervosa De Rio das Ostras Bom dia Pascoalito Bom dia turma É Se eu tô acordado É Tô Na dúvida Se Como é que é Eu tô Eu tô na dúvida Se eu dormir ainda Tem um Tem uma letra mais Aqui no meio Do coisa que o seu O corretor Te deu um tombo Eu tô na dúvida Se eu dormir ainda Bora Pra mais uma semana Abençoada Pra nós tudinho Bora lá Vamos lá Ô Zé Luiz Aqui ó O pessoal tá falando Que o que tá tremendo Em Sete Lagoas Lá É É o É o Cabuloso Que tá fazendo tremer Lá O que que cê tem A dizer em suas Em sua defesa Oi Bom dia Pascoal Bom dia Ah José Luiz Ribeirão das Neves Rapaz Ah Tô aqui nesse lugar Aqui esperando a hora de ir embora Cabuloso Última rondinha feita Ah Tá ligado E é nóis Aqui ó Ah Essas músicas que cê tá tocando Hein rapaz Isso aí é Cabuloso É na época que Noé Tava fazendo a sua arca lá É Nós tava Eu ouvi essas músicas aí Nós tava cortando as árvias ainda Pra passar tempo lá fazendo a arca É nós tava cortando as árvias ainda Eu creio em você É mais ou menos dessa época Mais ou menos Mas tamo junto aí Pascoal Tamo junto Tá com uma música boa pra nós aí Vem a dica também Mas não dessa época aí 80 pra cá quando eu nasci Tá ligado Ah Outra coisa É Cabuloso hein Cabuloso É cabuloso o negócio rapaz Cabuloso perdeu O Cruzeiro tá atropelando todo mundo Ah é Foi lá atropelou o Criciúma 1x0 Ah Entendeu Ah E Segue o vice com o líder tá longe É É É Ganhou de goleada 1x0 Criciúma É Não E o time é Criciúma Porque se fosse Criciúma Criciúma e duas Não feriam O erro O erro tá no nome do time É Criciúma É Criciúma É Se crescesse duas Era outra coisa Bom dia pro Fernando Ferreira Ô Fernando Ferreira Bom dia pra você Menino É Uma boa semana pra você Ah Bença Deus bençoe Vou botar mais uma musiquinha aqui Faz tanto três minutos Pra nós fechar aqui Seis horas Com o comercial da seis Seis horas e quatro minutos Agora você tá Tá perdido no tempo aí Tá atrasado já Pra ir pra Pra mó de trabalhar Anda aí meu véi Vamos ver Vamos ver Ó Já amanheceu o dia já O sol Está Apino Bom Apino 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 não é bem A Benícia já acordou Ó Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Evandro de BH Bom dia Bom dia Bom dia Ótimo dia Pra todos O nome do Né Do criador Desses personagens Todos É o Stan Lee Aliás Teve um especial Que eles fizeram com ele No History Né A respeito Do trabalho dele E tal Esse cara foi gênio Demais A maior parte desses Né Desses Super heróis E tal Ele criou Criou junto com Com a personalidade De cada um Como é que Né Cada um seria E tal E teve uma série Da Do History Que eram As pessoas Com Dotações Especiais Não tô falando De tamanho Não gente As pessoas Têm uns negócios Meio doido As pessoas Têm uns troços Meio doido Fizeram No History Uma época A série De pessoas Tinha uns ginastas Que faziam Uns negócios Meio esquisitos Gente que entrava Dentro d'água Água gelada demais Por muito tempo Os troços assim Fora do comum Né Algumas coisas Completamente fora Né Fora do 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 Aqueles troços assim Se você fizesse Se cagava todo É Gente que E o cara que apresentava Inclusive Né O apresentador Da série É Ele Ele era tipo Um homem borracha Sabe O cara Virava e ruvirava Pra todo lado Era um negócio de doido É Para O Rodrigo Santana Se mulher Daqueles dias Fica irritada Imagina a mulher Hulk De TPM Sai de baixo Dá uma olhada No trailer Procura Mulher Hulk Trailer E ela é uma advogada Ainda Mulher Advogada É mais braba Você sabe Além de tudo Ela sabe Ela sabe Das leis Sabe Onde é que vai Vai te afundar Direitinho Agora é complicado O Francisco Sérgio Nossa O Francisco Sérgio Tem Tanto de história Pra contar aqui Eu vou dar uma olhada Aqui Francisco Daqui a pouco Eu vou ver Qual que é Pra ir pro área Qual que É só aqui Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Pra quem Deixa eu ver aqui A Maria Maria Só tem Maria aqui Maria Deixa eu ver Do final 1097 Oi Maria Bom dia Bom dia Se você Você acorda Todo dia E também Chama Maria Bom dia Bom dia Bom dia Eu queria fazer Uma coisa Um pouco mais criativa Mas não deu não Não sei O que aconteceu Ai ai E o Anderson Clayton O homem Margarina Faz qual que Uma reflexão Pra semana O amor É bom demais Mas dói demais Mas dói demais Ô trem Danado Pra doer É É É Sentir um bafo Sentir um bafo De cachaça Aí Sentir um bafo É Se olhar Sua sombra No chão Capaz de ver Ele É Duas pontas Pra cima Passando É O amor Dói demais Né É Tem uma música Que a gente Tá rodando Que fala Que fala Exatamente Disso É Do Aliás Tem uma porrada De música Que fala disso Né O amor Dói demais Como dói Só que ninguém Me avisou Que o amor Doía demais É Não é falta De avisar Não Avisar O povo Avisa Assim E o O Felipe Tinha falado Aqui Da 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 música Pascoal Aham Aham Essa aqui É a música Que o DJ Fez com a música Da Whitney Houston Brá 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 É Você já tocou Alguma vez É Steve Winnie Wood Mas Na voz Do Whitney Houston E tal Talalal Não Que dela aqui gente Aham Tá aqui É O nome do DJ É É Lê Né Lê-se Caigo Ah Sei não Eu vou ler Eu vou ler Caigo Como é que é o nome De Kigo É Não sei se eu vou ler Caigo não Acho que eu estou Caigando Para Mas você sabia Que o relógio De pulso Foi uma gambiarra Criada por Santos Dumont É Idealizada por Santos Dumont Quem Quem Desenhou Na verdade Foi o Foi o Piaget Foi o Piaget Era um francês Que era amigo dele O Piaget Ele Ele teve a ideia E pediu o Piaget Para 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 Né Transformar a ideia Dele E tal É Porque ele Não dava para carregar Aquele relógio Da Da sala Da casa dele Dentro do avião Eu acho que era o Piaget Foi o Piaget Tenho quase certeza Não tem Tem que olhar Dar uma olhada Direito Mas acho que foi o Piaget É Hora que botava a mão No bolso A galera achava Que ele estava Coçando os ovo Espero ter ajudado Com essa descoberta Felipe Santos Ah No que descoberta Era o O Arley de Souza De Capim Branco Bom dia Pascoal Ouvintes É Vinte e cinco Uma ótima semana Para todos Esses desenhos De hoje em dia Tá cada vez pior É Eu não diria Cada vez pior Eu acredito Tá muito nutelado O povo vai pra internet Para discutir Personalidade Né É Do Do camarada Camarada não Do desenho animado A personalidade Do desenho animado Negócio meio doido Aqui ó Deixa eu ver Vamos ver aqui O Caigo Caigo Coitney Houston Vamos ver Caigo 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 E Ando E Winnie Houston O clipe é legal O clipe é interessante É Bastante Interessante É O Paulo Lúcio Do Santa Terezinha É Pascoal Flamengo Ganhou do Fluminense Por dois a um Cadê o Maia Cadê o Maia Cadê o Maia Hoje ele deve tá dormindo até mais tarde Cadê o Maia Maia O Fluminense perdeu pro Flamengo É Pra mulambada como diz você Tomou da mulambada O Mário Lécio Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Pra todos nós Beleza Produtiva É Tá falando aí do quebra-queixo Pascoal Já comi muito Era pequeno É bom Morava no Lago Dourado Tinha o baiano que vendia esse quebra-queixo Bão demais Ele fazia quebra-queixo gostoso Pra arrancar Pra tirar uma dentadura Então era beleza Véio metido A comer Quebra-queixo A dentadura ficava nele A gente comia que era uma beleza De vez em quando ele Chegava E gostava de tomar uma cachaça De vez em quando ele vendia um quebra-queixo bêbado Imagina Nó Bêbado A pessoa até comia uns quebra-queixo lá de graça Bêbado Um abraço Quebra-queixo bêbado É Aqui o Francisco De Rio das Ostras A linha falou Que é pra você ir lá buscar o pão Francisco Francisco Ops Levanta aí Francisco Levanta Joga a coberta pro lado E põe os pés pra fora Cala-se essa chinela havaiana É Bota essa precata havaiana no pé Sai rastando ela igualzinho fantasma Igual fantasma faz de madrugada Aí cê sai rastando aquela chinela que a precata E vai na padaria buscar pão Vai lá que ela já passou o pix pra padaria Dois cinquenta Tá caro esse pão Que pão é esse que eu tô comprando? Eu paguei Eu paguei mais barato Dois pão hoje Dois pão de sala Um e cinquenta Foi um e cinquenta? Acho que foi um e cinquenta Tô pagando caro nesse pão É É Não Pode Pode Faz pix programado Porque depois cê cancela Cês tão sabendo né gente Tão sabendo né Tá rolando aí o O golpe do pix programado Não tá? Pois é O golpe do pix A pessoa falou que te pagou Mas programa pra cair amanhã É Mostra lá Aqui ó Tá aqui o dinheiro Aí na hora que ela vira as costas Vai e cancela Cuidado hein Ao receber coisas no pix É A pessoa pix fora Ia ser Pix dentro O Beto Dakar Mandando um bom dia Para todos Bom dia Para todos Amigos É Inimigos E Declarados ou não São oito horas Ó São oito horas São seis horas e dezoito minutos Agora Seis e dezoito Vá na padaria Buscar o pão Francisco Vá Francisco Pão e vinho Francisquinho Pão e vinho Pão 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 Tô falando Acredito na rapaziada É Hoje É dia É Dia de vinte Ó Dia trinta É Tem alguns Alguns acontecimentos Aniversariante famoso Pra hoje Não tem não Que é É Tudo gente que eu não conheço Então não interessa O que que é O que que é O que que é Vai encarar Vai encarar É É É É É Quem for mais homem Quem for mais homem Gospe aqui Gospe aqui Quem for mais homem É Tomar banho Não Não conheço Não conheço Nenhuma das Nenhuma das Personalidades aqui Então não É É Tem que pesquisar Agora É Acontecimentos Marcantes É No dia de hoje Nós ficamos Sem a companhia Do grande ator E compositor Mário Lago Mário Lago É Atuou em várias novelas Da Globo Ainda Era uma Uma figura Fantástica Eu Eu Não Teve uma época Eu comprei o livro De É Contando toda A história pessoal Dele Né A biografia Do Mário Lago Mário Lago É uma pessoa Fantástica Gostava demais Dele Muito Uma tranquilidade Ele passava Uma paz Na Na figura dele Né Do jeito dele falar E tal Muito legal E é dia de De Da Joana Dark Né É Foi no dia Trinta De maio Que É De 1431 1431 Ela só tinha 19 anos na época Se bem que as expectativas de vida na época Também eram muito menores Com 40 anos A pessoa já estava velha pra caramba Que era uma coisa Que na 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 nossa infância E adolescência Né Da década de 60 70 também As pessoas com 40 anos Já eram Já 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 era bem mais velha Né Era considerado Não sei se era visão Da gente Na época Não sei se tinha a mesma impressão Tem a mesma impressão É gente A pessoa com 40 anos Já tinha virado tia Tinha virado tio Né A tia solterona De 40 anos É Eu me lembro Que eu tinha um Cunhado E Ele tinha o que Uns 33 A 35 anos Na época A gente tinha a impressão Que ele era tão Tão mais velho Aí quando a gente Passa por essa idade Você fala Nossa gente Com 35 anos A gente é uma criança Ainda né É uma criança Agora que eu tô achando Que eu tô Semi novo Imagina Até 35 anos Nossa 35 anos Tava Tava no Tá no auge É Com 35 anos Isso foi o que 95 por aí Pô nossa mãe Tava Fazendo coisa Do arco da velha É Mário Lago E Joana Dark Né E hoje então É dia também De Santa Joana Dark Que foi Sacrificada Numa fogueira Considerada É Acusada De bruxaria Né No ano De 1431 Ela tinha 19 aninhos Cara Cê já viu O filme Joana Dark Tem um filme Joana Dark Que é Muito Mas muito legal Até Né Que ela vai bem Até Né Não é spoiler Não Ela vai bem Enquanto ela tá Né Com a Com a confiança Toda Deitada Até o dia Que ela descobre O negócio Dos reis Lá Né E No que ela Fica sabendo Daquilo Ela perde A fé No que ela Perde Ela perde A crença Neles A confiança Neles No que ela Perde Quebra tudo É uma Cadeia de coisas Que vão acontecendo Ela perde A confiança A tropa Perde a confiança Nela Porque ela ia pra luta Mesmo Ela ia pra guerra Pro meio do pessoal Com a espada na mão Um negócio de doido É Muito Muito bonita a história Muito bonita a história A história de O Joana D'Arc É Pode Pode assistir Que vocês vão gostar O Fiuza Bom dia Fiuza Bom dia Pascoal Realmente a gente Virava Veio Virava Veio Da lancha Muito cedo É Mas é verdade Eu tinha impressão Pô Eu quando Quando eu nasci Meu pai tava com quanto? É Meu pai já tinha mais de 40 anos Já Em 1917 De 27 37 47 57 Meu pai tava com 43 anos 43 anos Quando eu nasci Em 1960 Que ele era de 1917 É Assim Tinha uma época Que a pessoa com 40 anos Era assim Você olhava pra Né Eu tinha uma Tinha uma prima Que casou com 40 anos E virgem ainda Ah meu filho Próximo zerado ainda É O Hoje Os vovôs De 60 e poucos anos Tá tudo na academia Quase tô Eu não tô não Nem Quero Não vou querer não Vou querer não Vou querer não Vou querer não Não posso não Minha mulher não deixa não É Não vou querer não Aquele negócio de ficar ali Puxando ferro Não é pra mim não É Naquela época O Grua Brasil Naquela época Com 40 anos As pessoas já eram Velhas E as pessoas Tivessem mais de 60 anos Era conhecido como Matusalém É mais ou menos isso mesmo As pessoas com mais de 40 anos Há um tempo atrás É Mais de 60 anos Então Nossa senhora Com mais de 60 anos Era um negócio assim Nossa Já passou dos 60 Já Já passou Ó Tá vivendo muito Ó Tá vivendo muito Sacanagem 6 e 28 já Nossa mãe 6 e 28 Que que é isso aqui O Falcão Bom dia Pascoal Bom dia galera Semana abençoada Pra todos Que é o Luciano Trindade De Divinópolis É Falcão e NX0 Falcão com NX0 Eu ainda não vi essa não Deixa eu ver aqui Do que que se trata o assunto Falcão É Renato O Gaúcho Mamonas Assassinas Falcão Deixa eu ver aqui Do que que se trata esse assunto Primeiro tem que ver Se não tem comercial É Gente Deixa eu ver O que é que é O Cristiano Araújo Do Gávea 2 É Carijós com Paraná Tambolelé A letra da música Faz referência Ao comércio Ambulante Na esquina das ruas Carijós É Com Carijós Com Olegário Maciel O Esquina de Carijós Com Olegário Maciel Deixa eu ver aqui Daqui a pouquinho Nós vamos Vamos dar uma olhada Aqui O Cristiano Araújo Deixa eu guardar aqui Escrever aqui Colocar como não lida É Quem que é Aqui que mandou Um É Maria Neide Maria Neide Paulo Maria Neide Paulo Mandou uma foto Do relógio De parede Que nós demos Uma vez Como brinde É Num programa Onde que foi Qual rádio que foi É Qual rádio que foi Maria Não estou me lembrando Eu sei que Já tem tempo isso Já faz tempo Era de um feijão Era de um feijão Que a gente estava dando Na época O relógio Era um reloginho De parede Desses Desses aí É Bem comum mesmo Só com a marca Do feijão No meio dele Foram vários Na época Não lembro Pois é Que legal Que legal Maria Obrigado Você ter mandado Que ótima lembrança Eu vou Vou recuperar Essa lembrança De Da época É certa De Qual emissora Até que foi Vou Vou ver aqui Vou ver A Lose Dezessete O Torão de Araxá Bom dia Bom dia Pascualito Bom dia Tudo beleza aí Bacana demais Ótima semana Ótima semana Pra todos vocês Amém nós tudo Realmente Viu Pascualito É Dói demais O amor dói demais O amor dói demais Dói demais Mas só dá um bicudo Comindinho Na quina de uma mesa Também né Brincadeira Também dói demais Acho que dói demais Viu Nossa senhora E hoje é que é dia Que a gente chega no serviço E faz de tudo Pra não fazer nada Mas vamos que vamos Boa semana pra turma aí Tamo junto Aqui Ô Torão Não é por nada Não Não tô querendo Arrumar treta nenhuma Bicudo não Bicudo não seria com o dedão Bicudo com o mindinho Não tem jeito Não tem Bater o mindinho Na beirada da mesa Dói do mesmo jeito O amor dói demais E ninguém me falou Que não ia tanto Mas dói demais Mas bicudo não seria com o dedão Não Quando você dá um bicudo Não é o Não Subentende-se que você meteu o dedão Na bola de capotão Na bola Quer acertar o mindinho Acertar o mindinho É Não é brinquedo não É Não É Não É que era coisa de família É O Eder Lopes O Grua Você Casou com mais de Virgem Com mais de 40 Porque ninguém teve coragem Do que Antes Não Não É porque Não Não fornecia Marmita É O negócio ali Era brabo pra caramba É O Eder Lopes É que bobão É É É Pascoal Não é de hoje Que você dá o reloginho Hein Engraçado 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 Estou tendo Estou tendo Frouxos de riso Com você Estou tendo Frouxos de riso É Mas era Era do feijão Você quer Você quer os bagos Ou não Se você quiser os bagos Eu mando pra você É O reloginho Era do Era do feijão Eu não vou falar o nome do feijão Porque eu nem sei se esse feijão Existe ainda Eu Hein Não sei Eu nunca mais ouvi essa marca E feijão Todo dia você vê uma marca nova Né É Ontem mesmo Eu fui comprar Comprar os bagos Aqui o Eder Se você quiser eu mando pra você E os bagos É Não tem Não tem problema não Eu sou gente boa Você está com ciúme É Você está com ciúme Eu mando pra você os bagos Aí do feijão Você vai É Aqueles bagão Você vai ficar O tourão O tourão Eu falei com ele Que o bicudo Com dedinho Fica esquisito Ele vai dizer Não É um bicudinho Então é um bicudinho Vamos te contar Só tem bobo e doido Nesse programa É quem faz É quem esputa É o Abel É uma galera Que eu vou te contar Seis e trinta e sete Agora Seis e trinta e sete É o Paulo Ricardo Com É Tantanan Tantanan Deixa eu mandar aqui O Francisco Sérgio O Francisco Sérgio Ele vai reagindo A todas as coisas Que vão acontecendo Aqui desde o começo Do programa Tem coisa pra caramba Aqui É Só de hoje É Deixa eu ver aqui Primeiro a música O Desmites Vamos ver aqui Se dá É Eu quero ver a cara Empatou em um a um Com Corinthians Pronto Ele já passou toda a rodada Pra nós aqui Obrigado Francisco Sérgio Descoberta arqueológica Uma fita do programa Do Acorda Pascoal De mil novecentos e noventa e cinco Isso é descoberta arqueológica mesmo Essa aí É Raridade Fita cassete ainda O problema não é a fita cassete O problema é ter onde tocar a fita cassete Tá complicado Não, mas tem gente que ainda tem equipamento de som Tem gente Não é todo mundo Deve ter equipamento de som em casa Que ainda roda fita cassete Eu mesmo tenho um É Tenho um Aiva Ai Aiua Aiu W-A Pra mim é raiva É Raiva ele não faz não Mas é É um som bom Um som legal É Deixa eu ver o que o Francisco está falando aqui também Ele mandou Pascoal Os arqueólogos foram lá no sheik do Egito Mandou Os arqueólogos alemães Ficaram dez anos lá procurando saber quem era a múmia Aí depois Chamaram os arqueólogos americanos Ficaram mais uns cinco, seis anos lá cantando Achar quem era a múmia Aí o camarada que trabalhava pra ele falou Rapaz, chama lá a PM do Rio, cara Chama a PM do Rio que os caras de repente resolvem Aí chamaram dois sargentos, um cabo Chegaram lá no Egito Falaram A múmia é aquela ali Pegaram a múmia Deram a geral na múmia Daqui a pouco chegaram lá pro sheik Ó, essa múmia aí é o Júpula Nasceu 2.700 anos atrás Não sei o que Novo da mulher dele era esse Filho dele morava na tal rua Em cinco minutos a PM do Rio Resolveu um problema que há 15 anos o sheik não conseguia É isso aí, Pascoal Bom dia Boa semana Um grande abraço Você é dez É o famoso Mão na parede abre a perna Aí Chegou pra múmia Mão na parede abre a perna Aí confessa tudo É Confessa Tudo Meu Deus do céu Ainda tem mais coisa aqui Eu tenho deck É Tá com deck Dá pra rodar Aí dá O Lucas de Santa Luzia Pascoal Eu já tô fazendo 35 anos Me sentindo um velho Que isso bicho Não fala uma coisa dessa não É Nem naquela época se sentia velho Trinta e cinco anos A pessoa tem O espírito não se esqueça de uma coisa É Você e qualquer outra pessoa que estiver ouvindo O espírito não envelhece Se você envelheceu o espírito antes Você já tá morto Não faça isso Não deixa o seu espírito envelhecer Não deixe o seu espírito envelhecer Meu filho Eu lembro Eu lembro uma vez Foi até no Rio de Janeiro mesmo No Catete A gente tava num restaurante Eu tava com uma pessoa lá no restaurante E a pessoa era muito gostosa Foi em 96 Sei lá uma coisa assim 97 Por aí É A figura era Né É Uma bela figura a ser exposta Aí Observando Né A galera Seminova lá dentro do restaurante O seminovo lá dentro do restaurante Os cabelinho branco Né É Cabelinho branco e tal Uns bem careca e tal E a turma Pregando o oi De com força Lascando o oi De com força Chegava a pegar mal oiado Se não tomasse cuidado Aí eu ainda falei Com a figura Tá vendo Aqui ó Espírito não envelhece Não O espírito não envelhece Não A carne até pudrece Cai para as veladas Mas o espírito Não envelhece Não Não envelhece Não É Tudo culpa da PM Porra nenhuma O sargento achou a carteira Que tava no bolso da múmia Sargento achou Não foi a dura Que deu na múmia Foi a carteira Que ele achou no bolso Lá Tava tudo lá dentro Passou as informações Cadê o Maia O Maia não vai aparecer Hoje não O Fluminense perdeu Esqueça o Maia O Maia quando o Fluminense Perde Se não tiver jeito De ele falar Que o juiz roubou Aí você falou do som da Aiva Tinha o som da Aiva Eu vi o teu programa em 97 Aqui no Rio na Rádio Guarada 7 O som era muito bom Muito bom De verdade Dá pena A pena que não fabricam mais Mas se eu não me engano Eu acho que a Aiva Era Dava concessão Pra CCE Pra fazer esse Pra fazer esse som Pra montar ele no Brasil Mandava as peças Era montada na Zona Franca de Manaus É Pela CCE Mas Nem sei se Nesse caso Era a CCE Que montava O equipamento Vinha todo pronto Vinha todo pronto Acho que nem montava Que era Só passava Pela Zona Franca de Manaus Porque tinha que passar Porque ali Que negócio Os impostos e tal Mas o primeiro O primeiro Equipamento da Aiva O Aiuá Que eu tive Foi trazido lá Dos Estados Unidos Em noventa e quatro Acho Com a viagem Que eu tinha feito lá Achei o som lá Falei Gente que sonsaço Na loja Se dá aquela experimentada Nossa que sonsaço Uns alto-falante Pequenininho É pequeno Pro resultado Que ele dava Fantástico Aí depois Eu comprei um outro No Rio de Janeiro Lá no Rio de Janeiro Aiuá Ele tá lá Até hoje Tá vivo ainda Bom dia Pascoal Bom dia Tropa Rio Minas Antônio Marcos Nova Lima Adeus Eu conheço o nosso dia Segundo Bom dia Para Leila Bom dia Para Renato Na Holanda Bom dia Para Marlene Silva Jardim Maia Rabujento Bravo Sacomone Da Praia Rasa Bom dia Para Marília Em BH E Pascoal Eu ainda tenho Toca-fitas aqui ainda Toca-fita Som com vinil São com vinil Ser retrô É Toca-fita No toca-fitas Do meu carro Lembra dessa música Ah Sargento O Eder Lopes Sargento é sargento Meu filho O Grua Já veio me perguntar Se eu era o PM Que desvendou o mistério da múmia Mas só se O que Mas só se fosse você O PM Né Pela idade Ô Ô Éder A tomar banho Tá Tá bom Ainda bem que você parou aí Para por aí mesmo Que já tá bom Maia tá em alto mar Tá chorando as mágoas E aí Só fala pra apagaiada Maia é golfinho Vai lá em cima Faz uma graça e volta Vai lá em cima Faz uma gracinha E afunda de novo É É o de sempre Vai lá Faltam 10 minutos pra 7 Agora 10 pra 7 Faltando 6 minutos Agora para 7 horas da manhã Segunda-feira Hoje Meu filho Vamos ver Dá um lá Dando o primeiro chute Na semana E a semana Segunda-feira É o melhor dia da semana Segundo quem mesmo Que mandou aqui pra mim Falando que segunda-feira É o melhor dia da semana Ah é Deixa eu ver O Beto O Zé Luiz O Mário Desce O Beto Tá perdendo Ah não Foi o O O Cláudio Não Não foi o Cláudio Não Foi o Vinícius Viana Vinícius Viana Soares De Saigon 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 Ele que mandou Que segunda-feira É o melhor dia da semana Por quê? Porque tá mais longe É o dia que tá mais longe Da próxima segunda-feira É segunda-feira É o dia que tá mais longe Da segunda-feira É segunda-feira Ô Eder Lopes Você tá querendo Você tá querendo treta Que que é Avisa o amigo aí Que o Botafogo Mesmo com a derrota Continua sendo o melhor do Rio Na série A Desculpa aí Eu falei que eu ia parar Mas Você tá bem Eu tô Sei que não tá É O Botafogo O quê? Eu não falo Nadinha de nada É Da minha mãe Até agora Olha o que que uma consciência pesada faz Tá vendo O que que faz uma consciência pesada Pô Você nem xingou minha mãe hoje ainda Eu não vou xingar não Eu não vou xingar não Depois dessa do Botafogo Sinceramente Eu tô com dó Ai a gente nem pode É pecado você Xingar uma pessoa Que torce pro Botafogo Não Coitado Que acredita que é o melhor da série A Você já não merece xingar Aqui ó O Francisco mandou Ele mandou uma foto do Do aparelho dele Do Aiva dele É Parece que é um toca É um toca-fita esse aqui É Com rádio Não Um rádio e toca-fita É Parece que é Rádio e toca-fita Do Francisco Sérgio Da Aiua O cara Quando o cara Falou que o nome desse troço mesmo Não era Aiva Não Era Aiua Fala Ah toma banha Eu não Eu tô com o cara Daqueles camaradas Daqueles grandão Que bota aquela 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 fralda E sai brigando É Entra no ring Fica ali os dois Um puxando a fralda do outro Fala Esse cara puxando o fraldão do outro lá Não Não Ih Não Tô fora Esquece Passou por cima Vamos Vamos em frente A história já é outra Vem aí o bobão É Minha mamãe também é botafoguense O que 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 tem aqui no Vamos ver aqui o botafogo Botafogo Tá Tá maravilhosamente classificado na série A Sétima posição Nossa senhora Meu Deus do céu É Já deve Deve ir lá pra 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 dar Como é que chama? Lá pra aqueles Emirados árabes agora Nossa Vai disputar o campeonato mundial Botafogo Ó É Ó Tá na frente do Flamengo Ih Na frente Ih Botafogo na frente do Flamengo Mas por que? Saldo de que? Saldo de gol Gols É É Saldo de gols aqui Porque dá o mesmo número de pontos Na frente do Botafogo Do Santos Quem mais? Só É Tá bom também né Tá na frente lá do Do Flamengo Precisa tá na frente de mais ninguém Tá Passou No Fluminense tem décimo primeiro? Caraca Velho Do Fluminense tem décimo primeiro Ô Meu Deus do céu Tadinho do Maia O Maia não vai aparecer de jeito nenhum Agora que o Maia não aparece mesmo É Entrega a taça que nós estamos rumo ao Mundial Tô falando que é o melhor do Rio Um gol Pro Um gol Pro A mais Então Tá na frente do Flamengo Por um gol A mais Aham É Na frente do Flamengo E do Fluminense Ó Botafogo Quem diria hein Caramba Tá botando fogo não É O problema é que o Flamengo Tá muito coladinho Tá assim Aham Qualquer pulinho pra trás Ferrou Qualquer chegadinha pra trás Dança Aqui ó Ô Galera Vocês não reparam não Mas é que É Não reparam não Que bateu a cimenta Tá na hora de ir embora É Vamos cuidar da vida É Porque é hoje segunda-feira Eu tenho que cuidar dos meus afazeres aqui Vocês também tem que cuidar dos afazeres Vocês aí É Nós temos muita música ainda pra tocar até nove horas da manhã Tem muita conversa fiada pra levar até nove horas da manhã Então É Vocês não reparam não Né Não põe reparo não Mas Eu vou ter que fazer um conversal aqui Voltar depois Tá bom É Vamos em frente Sete horas da manhã já Sete horas Vambora Programa do Pascoal Programa do Pascoal